o salve galera mais um brechó o game vamos tá mostrando aqui action figure primeiro depois vamos os jogos certeza vou ter que colocar aí uma música de fundo e olha aqui galera o cheio long 88 mil galera muita grana pois olha esse outro rei 22.000 que é do dragon quest não Dragon Ball tá por 11.000 a tropa do Frieza e olha que galera que bonito esse 29.700 com imposto e com esses outros aqui a 2.200 infelizmente vai dar direito copyright a mim infelizmente essa música do fundo também falta 12.100 muito bonito galera o que tem mais o Dragon Ball tem uma noção olha tá mais de um palmo é grande 5.500 isso aqui tá até barato 3.300 olha isso que bonito dois mil setecentos e cinquenta aqui dá dois palmos dois palmos é grande que eles aí aí você acha isso aqui ó barato por 770 o goku olha esse de cima que bonito seis e seiscentos dois mil setecentos e cinquenta aqui ó aqui já vem para o quarto do one piece a parte do aqui ó barato 3.300 e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta aqui que bonito olha só bonito esse hein tá caramba não o que é esse? My Hero Academy esses aqui não conheço não do Kimetsu, olha só 770 e aqui tem mais também 1430 Luffy olha esse 2.200 Luffy depois tem um Chopper ali pequenininho, 6.600 aqui mais do que isso também L100, 990 olha esse aqui não cheguei a conhecer esse não 2.200 olha o que tem aqui, que bonito, o Agumon 1.320 aqui já são todos meio japonês, eu não sei de qual que é os japonês meio pervertidos são aqui vazio galera eles estão dando uma ajeitada aqui aqui tem a parte de brinquedo né, Airtop 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 na NERF na NERF mostrar aqui um pouco que não sobra inteiro mesmo olha aqui ó não estou vendo o preço dele aqui dali tudo por 2.200 atrás e saímos aqui na parte do games Nintendo Switch óbvio Heroes of Kingdom 4.400 esse outro aqui Beyblade tá faltando coisa aqui o Dragon Quest olha assim olha aqui esse box do Dragon Quest vem não é box vem em um livro é o jogo em um livro 5.500 olhando de longe parece ser um box um box óbvio óbvio tem um box de um Wii aqui do Dragon Quest olha 3.850 jogos do DS Pokémon 1.760 olha aí esse por 3.300 Pokémon Pokémon é um jogo que não abaixa o valor e olha que interessante aqui galera uma maletinha de alumínio olha só o tamanhozinho aqui eu acho que é pro DS aí vai caber dois joguinhos aqui a caneta e cabe um jogo do Game Boy Advance tá por 330 essa maletinha bem legal Nintendo Wii preto sem caixa 2.200 depois por 2.200 também só o berço sem caixa aí aqui tem a partir de 1.760 o Wii branco o mais caro vai até 2.200 quanto mais barato for mais vai faltar mais item faltando o que que é isso aqui 1.650 como é que tinha um figure aqui de algum jogo aqui embaixo olha Nintendo tem um Niu 3DS 22.000 subiu muito o valor do Niu 3DS aqui pois esse rosa Nintendo 3DS ULL 16.500 olha esse que bonito DSI LL 5.500 edição do Super Mario Bros edição de 25º aniversário bonito aí aqui ó os Amiibo Final Fantasy Pio 760 aqui embaixo o que que temos aqui tem um tem um Wii U 4.400 esse Mario aqui tá caro por 3.000 você acha ele fácil por 3.000 aqui tá 3.850 ó o Famicom Mini 7.700 e essa parte é só isso tem aqui também o Nintendo Switch do Animal Crossing 33.000 depois o OLED 38.500 qualquer um o branco meu é branco é ruim que fica encardido a parte do controle em volta do analógico toda hora sem ficar limpando é ruim olha o Lite aqui ó Switch Lite por 18.700 agora há pouco a mulher acabou de levar um VR eu tentei ver o preço que estava não consegui tinha acabado de levar um VR que tinha aqui PS5 69.300 modelo novo mídia física aí aqui tem o Astro né o fone de ouvido a mesinha de som 16.500 tá no preço bom viu tá no precinho bom eu estava vendo uma mesinha dessa pra comprar só mesinha já é quase esse valor jogos de PS3 20 Racer 1320 aqui tem bastante jogo hoje eu vou de Famicom tem um joguinho ali que eu já eu estou de olho nele que é sempre PS4 HDR 22.000 olha esse daqui galera HDR também do Metal Gear Solid é muito bonito ele tá por 9.900 ó o branco esse aqui é o Pro será que aquele é o Pro? eu falei que é HDR agora não sei tá por 9.900 o branco esse outro 12 11.100 aqui tem box de Playstation que jogo é esse ó bem garfo colher vai entender que jogo doido é esse galera coisa aqui Metal Gear Playstation 2 esse box por 1650 esse jogo aqui eu sempre vejo ele é carinho viu 4.400 4.400 4.400 4.400 aqui jogos de Play 1 Micro Machine 11.100 aí qualquer coisa vocês pausam peraí que jogo é esse Breath of Fire é 11.100 esse jogo aqui é famoso Final Fantasy Tactics olha só só a caixa galera 100 cd 100 cd 11.100 não tem jogo só caixa que doideira aqui tem um monte também tudo pra ficar perdendo aqui vários 550 para não quantas internet completinho peguei no junk mas faltando um kart medabots 550 goemon 770 tá faltando alguma coisa talvez um manual tem que olhar com calma Dragon Quest 550 bom aqui ó galera PS4 22.000 PS4 Pro depois um branco HDR 18700 e olha o que tem aqui galera tá por 16.500 mas eu traduzi aqui tá escrito que é junk aí tem que ver com calma tem que ver com calma qual é o problema olha o outro tem dois aqui 4400 a galera chega assim vê pô tá barato e já vai pegando sem ver o que tá escrito aí acaba levando o junk e não tendo conserto né tem que tomar muito cuidado olha o Xbox 360 aqui esse eu não vi o valor tá sem o valor o de trás é por 4950 depois vem o outro aqui também por 5500 Xbox 360 Play 3 aqui ó 7700 mostrar aqui com calma né as prateleiras tudo jogos o Nintendo 64 o Goemon 1100 o Goemon sempre nessa faixa de preço aqui 1100 eu nunca consegui ver por mais mais barato Mario Party ó 550 deve tá faltando algo é aqui ó quem quiser jogar fica fica à vontade pra jogar jogos de Nintendo 64 eu nem vou querer procurar sem esses jogos sem Cecibi porque eu já tenho um monte lá a hora é procurar jogos mais caros que eu não tenho na minha coleção tem mais o Nintendo 64 a 1100 esse de corrida Donkey Kong a 1100 jogos do PS Vita 330 olha do Digimon tá barato viu eu costumo ver por 800 ienes 500 aqui ó aqueles tamborzinhos de Taiko 550 550 ienes vai subindo depois 2760 tem aqui de 550 olha só também geralmente quando é barato assim ele já tá bem gasto mas tem que bater com bastante força é ruim tecladinho aqui do Dreamcast 4400 bonito tá muito bonito esse teclado parece que parece que zero parece que nem foi usado aqui tem sábio a venda 330 Playstation olha só aquelas ponta dourada 350 fonte mais cabo aqui tem um arcade do Sega Saturn 1320 e tem esse box gigante aqui galera olha só mais de dois palmos aqui ó 4400 não conheço esse jogo aqui são joguinhos fracos né que aqui não tem muito muita saída 330 ó Tobal eu achei em Junk já 330 colunas que já é mais caro 1100 joguinhos do Game Boy preto e branco 1650 pois Gamecube 1980 Smash Bros eu acho que eu tenho o que eu peguei em Junk a cara esse Harvestmon 330 mais o Sega Saturn Mega Drive olha só primeira vez que eu tô vendo aqui 2200 depois 1980 e um de futebol World Cup de 92 550 550 é difícil ver jogos de Mega Drive aqui VR Virtual Race 1320 bem dificinho de ver jogos do do Mega aqui Geny Dark Geny Dark aqui tudo jogos que eu vejo em Junk então ali não tem interesse não aqui ó temos depois Mario Kart aqui ele vem com controle né Mario Kart 2750 nossa funcionário aí eu sei que eu achando que ia mandar desligar a câmera Gamecube preto com memory card 5500 e olha o joguinho lá atrás do Play 1 Metal Gear Solid 1650 que já são os joguinhos mais caros joguinho do Minecraft ali atrás ó do Vita 330 caro aquele preço ali ele é com caixa né ali tá sem caixa jogos do Disk System depois o card vamos ver o que mais temos aqui vamos pro outro lado agora galera olha aqui Marvel Super Heroes versus Street Fighter 4,950 chegamos aqui na parte do Super Famicom Samurai Spirits que é a Shinjunk ó 550 alguns jogos aqui vai tá caro mesmo pelo que eu tô vendo o Famicom ó os Famicom aqui ó o Nintendinho joguinho do Kirby 550 vamos ver uma saboneteira viu gente olha só Luiz Platon 990 esse relógio do Kirby 550 peinho a ideia é boa mas peinho depois que temos aqui Game Watch 5500 olha esses Game Boy na caixa dois Game Boy Pocket esse daqui por 11 mil com imposto já esse outro 7700 é o mesmo modelo tem algo faltando tem a descrição ali depois Game Boy Pocket também aqui ó transparente sem caixa 3850 aí vou passar aqui ó pra galera ver os jogos qualquer coisa pausa joga aí no Google que ele converte já em reais é muito trabalhoso pra mim ficar colocando preço em tudo eu vou levar aquele dali olha Tartaruga Ninja lá lá atrás por 1100 quero levar ele faz tempo que eu quero aquele jogo tem aqui ó Adventure Island 770 aquele outro lá atrás lá ó tá de pé tá por 2200 é dificinho de ver eu não vejo assim não com frequência eu não vejo ele aqui onde eu moro eu não vejo olha esses joguinhos de golfe eu não vou levar mais não porque eu levei um de futebol meu filho nem jogou jogo Sib do Super Famicons de futebol 770 depois aqui ó 550 Super Soccer Sib tem um no Sib Dragon Ball 1320 também Sib aqui tem um Super Famicom pra quem quiser jogar tem ó Aro Type pra jogar aqui tem e olha só joguinhos aqui ó Choco Lifter 330 galera 330 Ns tentador né Donkey Kong 550 do Game Boy do Game Boy Super Famicom Super Famicom 2200 tem esse genérico aqui galera olha só quanto 770 ienes olha só genérico aí do Famicom Wario Land 2 770 do Game Boy Color tem mais aí aqui no é disco de vinil aqui eu mostrei ainda não eu não sei se eu mostrei vou mostrar de novo por meio das dúvidas Smash Bros Sib 1430 Game Boy Wario Land ó 2200 Game Boy preto e branco na caixa e olha só o tanto de fitinha do Game Boy Advance galera quanta fitinha você se perde aqui você vê que não é jogado né é tudo bem cuidadinho ó os jogos Sib que é mais carinho ó tudo no plastiquinho eles colocam evita de entrar poeira então é uma loja que que se cuida bem né da mercadoria deles Zelda ali ó 1100 tem o outro Zelda depois ali ó por 990 não sei se tá mais barato não sei se tem bateria ou save assim que acaba aí é que no Japão eles não trocam não acham pra comprar aí se você compra bateria no AliExpress vem aquelas bateria fraca bateria que não dura muito tempo super fome que eu quero mostrar pra vocês aqui algo interessante galera vamos ver se eu acho que eu tinha passado ali meio que por cima a parte de computador aqui olha só este gabinete que é CPU galera é monstruoso e muito pesado não consigo arrastar não dá pra abrir não dá pra abrir ah é pra cima olha só galera vocês não estão não estão vendo nada porque é fome né é um computador muito grande olha a frente dele preço dele por 231 mil 231 mil na GeForce 280 eu acho que é uma 280 TI 64 giga 1 tera de SSD 2080 será que é uma 2080 ou 280 mesmo eu nunca vi não desse computador muito bonito galera e vou estar finalizando já galera tá mostrando daí no finalzinho o joguinho que eu vou estar levando olha uma impressora dessa 22 mil só olha só o porte dessa impressora o tamanhão dela 22 mil aqui no Brasil ia ser um rio de dinheiro e é barato aqui no Japão e finalizar agora galera e vou estar voltando aí pra fazer o teste vou levar aquele tartaruga ninja e dependendo leva algum outro algum outro jogo também então valeu galera mais um teste aí da caçada gamer galera peguei este joguinho aqui de helicóptero que tava baratinho lá que eu fuçando lá acabei achando ele e peguei o tartaruga ninja que é aqui é o primeiro né que foi lançado aqui vou estar mostrando aí no final o valor vai estar fazendo o teste dele agora galera vamos começar por esse daqui de helicóptero galera olha aqui o estado de conservação a label não tem nenhum risquinho tá até brilhando só tem uma sujeirinha aqui embaixo aqui ó mas sai facinho isso aqui então vamos estar fazendo um teste aí galera será que vai pegar de primeira ou tem que ser a base do sopro de primeira hein de primeira já pegou vamos ver como vai opa eita joguinho difícil hein tá peste rapaz que joguinho difícil hein rapaz dá não o super famicom eu acho ele bem mais fácil e galera que dificinho hein rapaz deixa isso quieto pegou de primeira certinho galera do super famicom joguei muito ele do nintendinho aqui o famicom primeira vez que eu tô jogando achei bem dificinho agora vamos aí pro clássico aqui do nintendinho super ou famicom né vamos ver se vai pegar de primeira galera também pegou de primeira não precisou de assopro nem nada falando assim meio voz meio ruim então talvez o vídeo ficou também um áudio meio ruim rizinho A gente reforçou chato. E foi. É isso aí, galera. Funcionou de primeiro o jogo. Não deu trabalho nenhum. Agora ir atrás das outras continuações do... Star Taruga Ninja. O problema dos jogos é que não tem save, né? Esses jogos de antigamente não tem password. Esse daqui principalmente não tem. Galera, Tartaruga Ninja 1. Esse é o primeiro. A versão americana muda um pouco a sequência. Shopifter. Helicóptero. Dois joguinhos bons, galera. Paguei aqui 1430 ienes. O valorzinho vai estar aqui, olha. 1430. E é isso aí, galera. Finalizar. Quem tá chegando agora aí, se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilha o vídeo. E valeu, galera. Até a próxima.